Entre as grandes cidades do Brasil, Porto Alegre é que apresenta maior acessibilidade nas ruas para as pessoas com deficiência. O índice de rampas no país é de apenas 4,7%. Dilceu é servidor público. Ele tem uma deficiência física desde a infância e hoje, aos 40 anos, conhece bem as dificuldades de se locomover com autonomia em Porto Alegre. A princípio ainda ela está se adequando. A gente sabe que nem todos os lugares ainda estão com rebaixamento de calçada, pelo que a gente viu. Então, assim, mas eu acho que está melhorando, acho que a coisa está avançando. É um projeto que a gente sabe que lentamente ele vai acontecendo. De acordo com o IBGE, 23% das ruas de Porto Alegre possuem rampas. Ela é a líder entre as cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Mas estes números estão longe de serem satisfatórios. No centro nós temos algumas rampas ainda que estão sendo feitas pela atual prefeitura. E nos bairros a gente vê que ainda falta muito. Tem bairros aí que não existe rampa para acesso para a pessoa com deficiência, com cadeira de roda. A diretora administrativa da FADERS acredita que os números são positivos. Mas ainda há muito a ser feito para que a lei de acessibilidade seja cumprida. É uma notícia boa para Porto Alegre, mas não tão boa em função de que existem muitas pessoas com deficiência motora de vários graus e que necessitam dessas rampas. Eu acredito que elas não tenham sido cumpridas, porque isso é lei, não estejam todas regularizadas na cidade, até em função de uma cultura e fiscalização. Segundo o coordenador da Secretaria de Acessibilidade e Inclusão Social de Porto Alegre, novos projetos deverão contribuir para dar condições mais adequadas às pessoas com deficiência física. Nós encaminhamos há pouco tempo agora uma licitação que vai ser feita, que vai aumentar esse número de ajudas técnicas na nossa chamão, que são essas rampas, e para mais ou menos em torno de 400 e poucas rampas. Nós vamos colocar mais isso na cidade baixa, já evoluindo a coisa. Dilceu é um dos muitos moradores da capital que precisa improvisar um direito que é de todos, o de ir e vir pelas ruas da cidade. Que se tiver acesso para todos, é o direito à cidadania, é o direito de ir e vir, está garantido. O Internacional recebeu hoje a notificação do Ministério Público, que pede a interdição do Complexo Beira Rio para receber jogos. De acordo com o MP, a carta de habitação é anterior ao início das obras. Além disso, não existe alvará de prevenção e proteção contra incêndios, e há risco aos torcedores. Mas um laudo dos bombeiros atesta que o estádio está apto para receber partidas. Desde março deste ano, o clube retomou as obras de melhorias para a Copa de 2014. Confira agora as estreias nos cinemas. Durante guerra entre o Japão e a China, na década de 30, o longa Flores do Oriente retrata a história de um agente funerário americano que chega ao Oriente para fazer o enterro de um padre. Lá, o personagem, interpretado por Christian Bale, acaba assumindo o lugar do padre para se proteger e acaba virando líder de um grupo de adolescentes na luta pela sobrevivência. Em Delicadeza do Amor, Audrey Tattu vive em Nathalie, uma jovem bonita que levava uma vida perfeita até seu marido morrer em um acidente. Para superar a tristeza, ela decide se dedicar ao emprego e deixar de lado seus sentimentos. Até o dia em que ela resolve dar um beijo no cara mais estranho do seu local de trabalho. Mib, Homens de Preto 13, é a estreia mais esperada da semana nos cinemas. Dez anos depois, Will Smith e Tom Lydiones voltam à ação no papel dos agentes Jay e Kay. Em sua busca implacável aos alienígenas, a dupla volta ao passado para capturar o terrível Boris, que volta à Terra disposto a vingar-se do agente Kay. Josh Brolin, de Onde os Fracos Não Têm Vez, interpreta a versão jovem de Tom Lydiones. A gente fica por aqui, um ótimo final de semana e até segunda. A gente fica por aqui, um ótimo final de semana e até segunda.